Música Amigos do esporte, muito boa noite. Está no ar, esporte na TV. Nosso encontro diário aqui na TV Negra. A partir de agora vamos falar de esporte, mas vamos falar de uma maneira descontraída, de uma maneira alegre, de uma maneira feliz. Chega, né, o dia eu sei que é pesado, o pessoal reclama muito, é a falta de segurança, a falta de saúde, a falta de dinheiro. Os nossos políticos é sempre, olha, cada dia uma nova maracaia, nova roubalheira, nova escândalo. Então vamos falar em esporte, esporte, mas vamos falar com alegria. Porque na terça-feira eu sempre estou do lado dele, né? O Daniel Santos, que está aí com o Nui. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Waldir. Boa noite ao telespectador de casa. Estamos aí para divulgar. E tu viu que teve um convidado especial aí, né? Muito especial e eu estava brincando ali, antes de entrar, o nosso multimedalista, o seu Antônio. Seu Antônio que eu até tenho que pedir desculpa para ele aqui agora, porque ele vem concentrado nos domingos. Enquanto o pessoal está descansando, eu estou indo para a chaca para poder descontrair, ele está compenetrado, correndo, né? Em domingo, daí eu dou uma buzinada e tiro a concentração dele. Então eu vou pedir desculpa, eu sei que para quem está correndo, muitas vezes está ali, e isso atrapalha um pouco, mas só para dizer que eu acompanho ele, e ele é diariamente que está ali trabalhando, inclusive domingo de manhã, né? Antes de ele fazer o churrasco, antes daquele ritual todo do churrasco, ele dá uma volta, ele sai da integração, vai lá em Lomba Grande, não sei, em São João do Deserto, e volta e aí vem se preparando aí. Boa noite, tudo bem, senhor? Boa noite, os telespectadores do programa Esporte na TV, obrigado pelo convite, é uma honra muito grande estar aqui novamente. Um abração ao Daniel, ao Sr. Waldir. É muita satisfação estar novamente aqui falando de atletismo. No fim de semana, tem de novo. Estou bem concentrado agora, treinando bem forte, para o Campeonato Gaúcho agora, fim de semana, no 7, em Porto Alegre, sábado e domingo, onde estarei defendendo as cores do nosso Novo Hamburgo. E vou lhe dizer, o pessoal está preparado lá, ele quer lhe derrubar, e eu digo, mas o Antônio lá, eu digo, não, mas é que ele está protegido, ele vem no santuário, daí o pessoal diz que esse fim de semana eles querem lhe derrubar. É, com certeza, eu fiquei muito agradecido para poder participar do programa, e passar no santuário aí, porque é como é de praxe, né? Passa no programa, a medalha deve vir, né? Só não subimos a cor, né? Ah, eu entendo. Depende dos nossos adversários, né? Eles treinam forte também, né? Nós estamos preparados, venho treinando bem forte, para competir em alto nível com meus companheiros lá, e se Deus quiser, conseguir alguma coisa. É, eu brinquei aí, brincando, falando sério, nos domingos de manhã, quando eu vou para a chácara, eu encontro o seu Antônio já voltando para a integração. Até onde o senhor vai? Sim, é. Quantos quilômetros o senhor anda? É a média de 8, 10 quilômetros no fim de semana, uma rodagem, né? Agora, agora já parei com as rodagens, porque agora estou com um treinamento de pista mais intenso, né? Treinamento de pista mais intenso, então, é um treinamento mais na pista da Unicins, diariamente, amanhã, de manhã tem treino lá. Amanhã, amanhã e quinta-feira, é meu último treino, daí sexta-feira descanso para competir no sábado e no domingo. Tem uma alimentação especial, o senhor faz, assim, eu sei que o pessoal que corre maratonam, as corridas, muitas vezes, eles comem uma massa, porque é um negócio que é fácil de gestão e tem muito... É, a gente tem que ingerir bastante carboidrato, né? Carboidrato a gente suplementa bastante também, que gasta muita energia. O treinamento de pista é muito intenso, tem lesões, tem que ter um acompanhamento médico, alimentação equilibrada também, é, é, a média de seis alimentações diárias, é, três na parte da manhã e três na parte da tarde, bem controlado, e... Mas é, mas diz que o que funciona mesmo, o seu, Antônio, diz que o pessoal come massa, o que funciona mesmo é o rolo da massa. O rolo da massa? O rolo da massa, diz que a... E a esposa Eva... Mas aqui, ó, ela mostra o rolo da massa e tu vai me trazer medalha lá, senão vai ter... Não, eu tô brincando, mas... A cobrança vem, né? Não, mas eu brinco, mas sei que ela participa ativamente... Ah, sim, a gente tem um controle de peso, tem um controle de peso muito rigoroso também, né? Porque o corredor tem que... o peso é de suma importância no contexto, né? Tem que manter as medidas. Manter as medidas. E aí, seu Antônio, desculpa interromper, Valdir, o treinamento é diário em um turno ou dois turnos? Eu faço treinamento em dois turnos, né? Eu tenho a parte de alongamento, né? A parte de educativos, a parte de academia e a parte de treinamento em si, né? Tem dois tipos de treinamento, tem rodagens, que é um ritmo mais para recuperação e é mais lento, né? E tem um intenso que é de velocidade, né? Então, é... Essas são feitas... É que o senhor é um velocista. Velocista, é. No caso, agora, o Campeonato Gaúcho vem encerrar o meu calendário para esse ano. Nós tínhamos o Sul-Americano em novembro, em Porto Alegre. Foi cancelado devido à falta de verbas, né? Então, o calendário desse ano encerra agora com o Campeonato Gaúcho. No qual eu vou tirar uma folga das pistas. O meu médico, o doutor Odônio Spolavori, vai me dar uma ajeitada nas canetas, como diz o outro, nas pernas, nas articulações. E vou me direcionar mais para corridas de rua, fazer umas competições no estado aí de corridas de rua, que ela é uma intensidade menor, né? Ela é mais longa, mas é intensidade menor, então a gente sofre menos, né? Tanto arranque, né? Exatamente, é. Então, até o fim do ano, daí no próximo ano eu estarei treinando mais forte ainda para representar bem o nosso Rio Grande do Sul e Novo Hamburga e o Vale. Provavelmente em outra categoria já. É, em outra categoria, estarei bem forte nessa outra categoria, tentando alguns títulos. Vai estar entrando uma categoria nova, né? Isso, vou tentar uns títulos internacionais aí, bem forte aí. Campeonato Brasileiro, Sul-Americano. Torneios internacionais também, Grand Prix, coisas assim. Estarei participando bem mais forte, se Deus quiser. Que bom, né? Essa participação do Antônio, que já é uma figurinha. E aquilo que a gente diz, quando ele diz, olha, treino duas vezes, faz isso, faz aquilo, faz isso. É que muitas vezes a gente mostra que só o dia que ele chega aqui com as medalhinhas, né? Ah, medalha, tá, coisa linda. Ele bota a foto no pódio. Mas para chegar naquele pódio, para chegar naquelas medalhas, é sem dúvida nenhuma muito esforço, muito sacrifício, muita dedicação da família, dele e todos que estão em volta ali, né? Para que realmente isso venha, isso é todo atleta que isso acontece. Então, independente da idade. Independente da idade, todas as faixas etárias são muito competitivas no atletismo, né? E tem que ter um apoio, o atleta tem que ter um apoio muito grande, de familiares e amigos. Envolve muita gente, médicos, academia, envolve... O seu filho continua na preparação? Exatamente. Meu filho agora vem me visitar agora no fim do ano aí. A gente, ele estará aqui em novembro, dezembro, ele vai tirar umas férias e a gente vai visitar a gente aqui. Vamos trazer ele ao programa, né? Vamos, se Deus quiser, pretendemos trazer ele aqui no programa. E aí começa o ano, um calendário mais forte ainda, né? Então, o atleta precisa de apoio familiar, é fundamental, de amigos e... É fundamental, porque tem... Sozinho é muito difícil chegar, porque o treinamento é muito solitário e muito forte. Muito bem, tá aí, então. No domingo, a partir das oito horas? É, às oito horas é abertura, no sábado. É a sábado? Sábado é a abertura do Campeonato Gaúcho, no sete, no Menino Deus, em Porto Alegre. É, se estende até domingo, às doze horas. O senhor vai participar de quantas... Eu vou participar de quatro provas. Eu vou participar dos cem, duzentos e quatrocentos. Cem, duzentos e quatrocentos? Cem metros rasos, duzentos metros rasos e quatrocentos metros rasos. No qual eu vou defender o meu título lá, de Campeon Gaúcho, né? E no domingo, como eu tenho a prova de duzentos metros, é no domingo, eu vou participar de uma prova de oitocentos metros também, pra... Não, oitocentos metros é o revezamento, né? Não, oitocentos metros normais. Oitocentos metros, eu vou participar dessa prova também. O que tu acha? São algumas provas, hein? Eu não sei, eu acho que ele tem que parar de falar aí, porque eu já cansei, cara. Tu tá louco, já tá me dando extensão, já tá me dando até cana, tchau. E só ele vê, ele controlou. A gente já começou a suar aqui, só de pensar, eu pensei mais uma prova. Pô, para, para, para. E oitocentos metros, né? Tá louco, rapaz. Tem que estar bem preparado, né, São Antônio? Não, e não é aquela corridinha na manha. Não, é oitenta metros, é oitocentos, né? Arranque, arranque mesmo. Mas eu fico muito feliz, ontem eu tive sentado aqui na nossa mesa um bicampeão mundial de skate. Tandeskate. Skate. E um atleta que é leopoldense, mas hoje mora em Novo Hamburgo, está radicado em Novo Hamburgo, treina lá em Lomba Grande também, que é o da Lua. É o Douglas, que ninguém mais conhece, é o da Lua. E ele era jogador de futebol, jogava na Bahia e em Soropoldo, depois nas categorias de base do Aimoré, acabou se lesionando, e aí foi andar de skate duas vezes campeão mundial, bicampeão, e um homem que está no livro, no Guinness Book, 113 quilômetros por hora ele andou no skate. E hoje eu estava falando com uma pessoa que é do skatista e trabalha muito com isso, disse, olha, Valdir, esse está no Guinness, mas ele já andou a 127 quilômetros por hora, que eles têm prova, comprovado, só que faltou a fiscalização do Guinness, né, para poder colocar isso. Então ele tem no livro do record, para entrar no Guinness Book, isso é muito complicado, muito difícil, e ele está lá, um atleta nosso que ontem esteve aqui, e aí brincou comigo, olha, me aconselharam que eu viesse aqui, porque eu estou me preparando para buscar o terceiro título mundial, e aí eu vou estar em Minas Gerais, vou em São Paulo, e depois em Teutônia, defendendo o título mundial, e eu quero, estou com 33 anos, quero conquistar ele mais uma vez, e aí me aconselharam, passa no santuário, lá no Esporte da TV. Então eles veem no lugar certo, e aí passamos a estar torcendo com ele também, né, para que ele realmente represente e represente nós muito bem aí. Com certeza. Mas quem nos representa bem, e nos dá sempre aquele apoio, para que a gente possa estar aqui todas as noites dando essa força para o esporte, é os nossos apoiadores, por isso que eu gostaria agora de que as pessoas pudessem ouvir as mensagens, né, dos nossos apoiadores. Legenda Adriana Zanotto